Música 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 Minhas irmãs, em Cristo Jesus Sanoar pra você, o programa Evangelho em Seu Lá, chegando na tua casa, chegando ao teu coração, nesta terça-feira, 18 de abril de 2023 mais um programa Evangelho em Seu Lá, chegando ao teu coração, nessa noite de hoje eu convido a você meu irmão, minha irmã inscritos no nosso canal no Youtube a pegar a sua terça legionária da Legião de Maria e abrir nas orações iniciais vamos iniciar agora o nosso momento da oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Vinde Espírito Santo enchei os corações dos vossos fieis e acendei neles o fogo do vosso amor enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra oremos ó Deus que santificais a vossa igreja inteira em todos os povos e nações derramai por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo e realizai agora no coração dos fiéis as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho na unidade do Espírito Santo amém abri meus lábios ó Senhor e a minha boca anunciará o vosso louvor Vinde ao Deus e meu auxílio reine sem demora Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém e neste primeiro mistério do nosso santo texto vamos rezar por todas as intenções já apresentadas a partir desse momento a todos os inscritos e inscritas no nosso canal o Evangelho em seu lar pedir pelos enfermos de nossa cidade todos aqueles necessitados da oração e também principalmente pela nossa Santa Igreja e neste primeiro mistério contemplamos a agonia de Jesus no orto das Olhos Filhas Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém ó meu Jesus perdoai e levrai do fogo do inferno levar as almas todas para os céus e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia e aumentai a nossa fé Nossa Senhora da graça dai-nos a graça de ver Jesus Nossa Senhora da graça dai-nos a graça de ver Jesus Nossa Senhora da graça dai-nos a graça de ver Jesus e neste segundo mistério oferecendo pela nossa igreja pelas crianças pelos jovens necessitados de nossa comunidade de nossa paróquia nesse segundo mistério contemplamos a flagelação de nosso Senhor Jesus Cristo Pai nosso que está aí nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não deixeis cair em tentação mas livrai-nos de um mal amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita ao fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita bendita sois vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém glória ao pai ao filho ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém ó meu Jesus perdoar salvo do fogo do inferno levando as almas todas para os céus e socorrei principalmente que elas que mais precisarem da vossa misericórdia e aumentai a nossa fé Nossa Senhora da Graça Dá-nos a Graça de ver Jesus Nossa Senhora da Graça Dá-nos a Graça de ver Jesus Nossa Senhora da Graça Dá-nos a Graça de ver Jesus E nesse terceiro mistério pedindo por todos os legionários do Brasil e do mundo inteiro pedir pelos enfermos de nossa cidade pedir pelos que estão nos abrigos necessitados das nossas orações Nesse terceiro mistério contemplamos a coroação de espinhos de nosso Senhor Jesus Cristo Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém ave maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém 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 Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém amém Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita e ao fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém ó meu Jesus perdoai e livrai do fogo do inferno levar as almas todas para os céus e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia e aumentai a nossa fé nossa senhora da graça dai-nos a graça de ver Jesus nossa senhora da graça dai-nos a graça de ver Jesus nossa senhora da graça dai-nos a graça de ver Jesus nesse quarto mistério oferecendo nessa noite de hoje todos os inscritos todos membros do nosso canal evangelho celular pedir pela santa igreja católica pedir pela pessoa do santo padre o papa pedir pelas vocações pedir pelos leigos e leigas consagradas e neste quarto mistério contemplamos Jesus carregando a cruz até o calvário pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém ave maria cheia de graça e o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém glória ao pai ao filho ao espírito santo como era no princípio agora e sempre amém ó meu jesus perdoai e livrai do fogo do inferno levar as almas todas para os céus socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia e aumentai a nossa fé nossa senhora da graça dai-nos a graça de ver jesus nossa senhora da graça dai-nos a graça de ver jesus nossa senhora da graça dai-nos a graça de ver jesus e nesse quinto mistério oferecendo por cada de vocês por suas intenções em particular pela conversão dos pecadores pela paz no mundo pelas almas que padecem do empurratório por todos aqueles que sofrem necessitados de oração e no quinto mistério contemplamos jesus morre na cruz pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não deixeis cair em tentação mas livrai-nos de um mal amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém ave maria glória glória ao pai ao filho ao espírito santo como era no princípio agora e sempre amém ó meu jesus perdoai e levrai do fogo do inferno levar as almas todas para os céus e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia e aumentai a nossa fé nossa senhora da graça dai-nos a graça de ver jesus nossa senhora da graça dai-nos a graça de ver jesus nossa senhora da graça dai-nos a graça de ver jesus salve rainha mãe de misericórdia vida doçura e esperança a nossa salve a vós bradamos degredados filhos de eva a vós suspiramos gemendo e chorando deste vale de lágrimas e após a divulgada nossa esse vossos olhos misericordiosos a nós ouvir e depois deste dester mostrai-nos jesus bendita ao fruto do vosso ventre ó clemente ó piedosa ó doce sempre virgem maria rogai por nós santa mãe de deus para que sejamos dignos das promessas de cristo oremos ó deus cujo filho de gênito por sua vida morte e ressurreição nos obteve o prêmio da salvação eterna concedê-nos nós pedimos que meditantes de mistério do sacratíssimo rosário da bem-aventurada virgem maria emitemos o que contém e consigamos o que promete pelo mesmo cristo ser o nosso amém coração sacratíssimo de jesus tem de piedade de nós coração imaculado de maria rogai por nós são josé rogai por nós são jovem evangelista rogai por nós são luís maria de montes cor rogai por nós em nome do pai do filho e do espírito santo amém encerrando esse momento de oração vamos rezar a catena legiones que é esta que avança como a aurora formosa como a lua brilhante como o sol terrível como o exército em ordem de batalha a minha alma engrandece ao senhor e se alegrou meu espírito em Deus meu salvador pois ele viu a pequenei de sua ceva exca gerações onde chamava de bendita o poderoso fez por mim maravilhas e santa é o seu nome seu amor de geração e geração chega a todos que o respeitam demonstrou o poder de seu braço e despeçou os orgulhosos derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou de bem saciosos famintos e despediu sem nada aos ricos acolheu Israel seu servidor fiel ao seu amor como havia prometido aos nossos pais em favor de Abraão e de seus filhos para sempre glória ao pai e ao filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém que é esta que avança como a aurora formosa como a lua brilhante como o sol terrível como o exército tem ordem de batalha ó Maria concebida sem pecado rogai por nós que recorremos a vós oremos Senhor Jesus Cristo mediador nosso perante o Pai que eu vou dignar nós escolhi a vida santíssima vossa mãe para a mãe medianeira nossa junto de vós concedei misericordiosamente a quem a vos recorrer buscando os vossos favores te recorrer receber todos por ela amém encerrando esse momento da oração vamos conhecer o santo do dia São Galdino cardeal caridoso que defendeu a fé e serviu aos pobres nasci em Milão na Itália no ano de 1096 São Galdino foi o religioso com uma rápida ascensão diretamente de auxiliar para a bíblia de sua cidade São Galdino ficou conhecido por enfrentar o antipapa Vitor que era apoiado pelo Federico o Barba Rocha que arrasou a cidade de Milão no ano de 1162 por sua oposição São Galdino não decepcionou o Papa nem sua diocese católica praticou amplamente a caridade inclusive instigando todos a fazê-lo realizou pregações contra os hereges e converteu multidões mas além de todos seus trabalhos São Galdino ficou conhecido por seu socorro aos pobres que se encontravam presos por conta de dívidas São Galdino defendeu seu povo e sua terra com todas as forças porém após concluir o sermão contra os inimigos da igreja e da cidade com grande emoção acabou caindo morto de repente em frente a milhares de fiéis morreu em 18 de abril de 1176 justamente no instante que fazia no púlpito um sermão inflamado contra os pecadores os hereges inimigos da igreja e os políticos inimigos da cidade quando terminou o sermão emocionado diante de um grande número de fiéis religiosos caiu morto de repente ó Deus que concedês inumeráveis graças ao vosso servo São Galdino fazer o firme instrumento de vossa caridade e fidelidade a santa doutrina permita-me a mim também ser mais fiel a vós e a igreja enchendo meu coração de amor para com os pobres e necessitados por nosso seu Jesus Cristo amém São Galdino roga aí por nós e vamos conhecer a leitura de hoje palavra de Deus palavra direcionada ao nosso coração e direcionada a nossa vida o evangelho se encontra em João capítulo 3 versículo de 7 a 15 proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João glória a vós senhor naquele tempo disse Jesus a Nicodemus vós deveis nascer do alto o vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído mas não sabe de onde vem nem para onde vai assim acontece a todo aquele que nasceu do espírito Nicodemus perguntou como é que isso pode acontecer respondeu Jesus tu és mestre em Israel mas não sabe destas coisas em verdade em verdade eu vos digo nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto mas vós não aceitais o nosso testemunho se não acreditais quando vos falo das coisas da terra como acreditarei se vos falar das coisas do céu e ninguém subir ao céu a não ser aquele que desceu do céu o filho do homem do mesmo modo como José levantou a serpente no deserto assim é necessário que o filho do homem seja levantado para que todos que nele creem tenham a vida eterna palavra da salvação glória a vós senhor nesse evangelho de hoje meus irmãos e minhas irmãs caros participantes do programa evangelho celular esse evangelho de hoje fala claramente ao nosso coração da indagação de Nicodemus com Jesus e Jesus diz vós deveis nascer do alto o vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído mas não sabe de onde vem nem para onde vai assim acontece a todo aquele que nasceu do espírito falando a Nicodemus essas palavras sabendo do que Jesus ia passar da morte de cruz e a ressurreição vendo tudo isso Nicodemus disse como eu posso nascer de novo tenho que voltar ao vento materno mas Jesus disse nessa leitura Nicodemus tem que nascer do espírito tem que desapegar das coisas materiais tem que desapegar das coisas deste mundo nas coisas fáceis dessa vida ele diz também Jesus diz a Nicodemus tu és mestre Israel mas não sabeis essas coisas em verdade e vanidade te digo nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto mas vós não aceitais o nosso testemunho se não acreditais quando vos falo das coisas da terra como acreditareis se vos falar das coisas do céu mostra claramente para nós se Nicodemus não teve fé não acreditou no testemunho de todos aqueles que vivenciavam a palavra de Deus e o testemunho de Cristo se ele não acreditava ele estava vazio ele era mexe em Jael mas não estava sabendo o que Jesus tinha a dizer o seu ensinamento verdadeiro então ele mostra Nicodemus essa certeza para que todos que nele crê tenham a vida eterna Nicodemus muitas vezes querendo voltar atrás muitas vezes com falta de fé mas Jesus deixa claro a Nicodemus que mexe em Jael não saber dessas coisas que o filho do homem há de ser levantado para que quem nele crê possua a vida eterna ou seja Jesus foi levantado depois de morte de cruz foi para o céu para que todos que nele crê tenha a vida eterna ele morreu e ressuscitou e deixou a sua palavra o seu ensinamento o seu exemplo todos aqueles que acredita que crê na palavra de Deus esse tem a vida eterna todos aqueles que não crê felizmente está condenado ao fogo eterno é palavra de Deus palavra de vida ao nosso coração então que possamos meditar cada passagem da sagrada escritura amém e agora vamos fazer as orações finais da tercera legionária em nome do pai do filho e do espírito santo amém a vossa proteção recorremos santa mãe de Deus não desprezendo a súprica que em nossa necessidade vos dirigimos vai livrar-me sempre de todos os perigos ó virgem gloriosa e bendita maria imaculada meridianeira de todas as graças rogai por nós são miguel são gabriel e são afael ministra toda do céu legião dos anjos de maria rogai por nós são joão batista rogai por nós são pedro e são paulo rogai por nós concedei o senhor a nós que meditamos sobre estandarte da virgem aquela preditude de fé e de voz e de confiança em maria que nos assegura a conquista do mundo dá-nos uma fé viva animada pela caridade que nos leva a praticar as nossas ações unicamente por amor de voz e a ver-vos e a ser vivo sempre o nosso próximo numa fé firme e abalável como a rocha que nos conserve caros e resolutos no meio das cruzes trabalhos decepções da vida uma fé corajosa que nos anime a empreender e prosseguir sem hesitação grandes coisas por vossa glória e pela salvação do próximo uma fé que seja a coluna de fogo da nossa legião que nos guie avante unidos para acender em todos a chama do amor divino iluminar os que estão nas trevas e sobra da morte animar os indecisos restituir a vida aos mortos do pecado e nos dirige os passos no caminho da paz de forma que terminada a batalha da vida a nossa legião possa reunir sem a sua perda no reino do vosso amor e glória amém que as ondas legionárias de todos fiéis defuntos pela misericórdia de Deus descansem em paz amém em nome do pai do filho e do espírito santo amém vamos rezar agora a oração de beatificação do nosso irmão Frank Dulce fundador da legião de maria Deus pai vós inspirásse ao vosso servo Frank Dulce um profundo discernimento do mistério de vossa igreja corpo de Cristo do lugar de Maria mãe de Jesus nesse mistério em seu imenso desejo de compartilhar esse discernimento com outros e com filial confiança em Maria ele fundou uma legião para ser o sinal do maternal amor da virgem pelo mundo e o meio de engajar todos os seus filhos no trabalho de evangelização da igreja nós agradecemos pai pelas graças a ele concedidas e pelos benefícios adivindos à igreja por sua corajosa e radiante fé agora confiadamente rogamos que por sua intercessão nos concedais a graça que agora vos suplicamos humildemente vos pedimos também que se de acordo com a vossa vontade a santidade de sua vida possa ser conhecida pela igreja o mais breve possível para a glória do vosso nome é o que vos pedimos por Cristo nosso Senhor amém e o nosso programa vai chegando ao fim o nosso muito obrigado a cada um de vocês família o evangelho e seu lar fiquem todos com Deus com a proteção de Nossa Senhora das Graças que derrame grandiosas graças na vida de cada um de vocês até o próximo encontro fiquem todos com Deus e salve Maria nossa alegria amém amém